Quanto eu ganhei até hoje com o meu canal monetizado? Lembrando que eu acabei de monetizar, tá galera? Faz duas semanas aí, basicamente, que eu monetizei o meu canal Bom, eu já estou aqui no meu canal e eu vou mostrar pra vocês rapidinho Quanto que eu ganhei até agora com o meu canal E já peço pra vocês, deixe o like aí galera, de antemão Fique nesse vídeo até o final, que eu já vou mostrar pra vocês aqui bem rapidinho Já estou entrando aqui, ó, na personalização do canal Vou em estatística e aqui a gente vai ter uma visão geral do meu canal, tá? Ó, então aqui o YouTube falou pra mim Continue assim, seu canal recebeu 106% mais visualizações nos últimos 28 dias do que o normal Então as minhas visualizações foram 53 mil, né? 53.1 Eu tive um tempo de exibição de horas de 1,4 mil horas Ganhei 467 inscritos nos últimos 30 dias E a minha receita estimada ainda está em 10 dólares, tá? Ainda está em 10 dólares, por quê? Porque o meu canal monetizou agora, ele acabou de monetizar Então demora um pouquinho pra a receita ir subindo, tá galera? Então se você não é inscrito aqui, se inscreva no meu canal Porque toda semana eu estou postando vídeo fazendo o acompanhamento da monetização do meu canal Então eu vou vir aqui em receita, aqui ó Então aqui ó, eu monetizei o meu canal aqui ó, 2 de setembro, tá? Galera, aqui está em dólar, ó, minha receita 10 dólares 07 O meu RPM está em 45 centavos, né? Quem acompanha o canal tá vendo que o meu RPM está subindo E o meu CPM está em 1 dólar 07, tá? Lembrando que RPM é receita por mil CPM é o custo por mil É quanto o YouTube cobra a cada mil visualizações aqui no meu canal E o RPM é o que ele passa para o criador de conteúdo Eu vou colocar em reais pra vocês terem uma noção De quanto que está em reais isso aqui, ó Que está em dólar ali, né? Deixa eu só achar aqui reais, galera Só um momento aqui, ó Tá, 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 tá Real brasileiro Acho que eu já vou achar aqui Dólar americano Rúpia Já vamos colocar em reais aqui pra vocês ver quanto que está em reais O... Quanto que eu estou ganhando em reais aqui, tá, galera? Vamos já converter aqui direto Aqui, ó, real brasileiro, já achei Então você troca aqui, ó E você já vai em salvar Ele já vai passar isso aqui pro reais, ó Então eu monetizei aqui, ó Ó, dia... Primeiro de setembro, certo? Dia 2 de setembro eu ganhei R$1,63 Depois, ó, R$1,57 Teve um dia que eu ganhei R$3,25 Foi o dia que eu ganhei mais aqui, ó Da monetização R$3,25 no dia 6 de setembro Daí ele abaixou um pouquinho R$3,13 Ó, aqui deu mais, ó R$3,51 Depois R$3,22 Isso aqui está em reais, tá, galera? Isso aqui é o que eu ganhei Com a monetização Então em reais aqui, ó Minha receita estimada está em R$52,29 O meu RPM, a receita por mil Está em R$2,32 E o meu CPM, que é o custo por mil Está em R$5,56 Lembrando que isso aqui vai mudar, tá, galera? Até o final do mês ele vai pegar o mês inteiro fechado Aqui ele começou em 2 de setembro Então ele está com... Hoje é dia 24 Ele está com 22 dias só de monetização E é assim mesmo No começo não se expande Quando você monetizar o seu canal No começo vai ser assim Os valores vão ser baixos Ele vai dar uma estabilizada daqui Para dois meses a três meses Quando você já tiver bastante vídeo Subindo na plataforma E tiver bastante visualização, ó Então a gente voltando aqui, ó Setembro está em curso, né? R$52,29 As minhas fontes de receita De anúncio foi R$51,58 Certo? E eu tive do YouTube Premium R$0,70 Aqui eu ganhei R$0,70 No YouTube Premium, tá? Aqui a receita de transações Os tipos de anúncio que eu mais ganhei Foi os anúncios em vídeos puláveis, né? O leilão anúncio de vídeos puláveis Foi 46% Depois veio o anúncio bumper 27% O anúncio de display 20% O anúncio em vídeos não puláveis 6% E desconhecido 0,2% O conteúdo que mais está me gerando receita É esse aqui, ó Vale a pena comprar, ó Esse conteúdo aqui, ó Análise de vídeo, ó Vale a pena comprar Uma máquina italianinha Eu tive 8.300 visualizações Com esse vídeo Ganhei 231 horas de exibição Ganhei 187 inscritos Na verdade, ganha não É... Foi um prazer isso, né? Ter 187 novos seguidores E a minha receita nesse vídeo Foi R$7,54 Olha aqui como que ele vem subindo No gráfico aqui, ó Tá? Aqui tem os momentos da retenção A duração média dele está baixa ainda, tá? 1.40 Tá em 34% Aqui uma média boa é de 40% pra cima Porque o YouTube entende que o seu vídeo é bom Ele vai indicar o seu vídeo pra mais pessoas Então aqui, ó Esse foi o vídeo que eu tive mais receita por enquanto Lembrando que eu estou monetizado Há pouco mais de duas semanas Três semanas aí, tá, galera? Olha aqui no gráfico aqui, ó Quando começou a minha monetização, ó Então ele está bem no começo ainda Mas eu estou fazendo esse vídeo toda semana Todas terça-feira Pra vocês ir acompanhando Junto comigo O crescimento do canal Até quando a gente bater os 200 dólares Pra fazer o primeiro saque aqui do YouTube Eu vou mostrar tudo pra vocês Qual é o banco que eu vou fazer Qual é a melhor taxa Quanto vai estar as taxas Que os bancos estão cobrando Dos criadores de conteúdo aqui na plataforma Galera, grande abraço Aí, gostou do vídeo? Já senta o dedo no like Comente aqui embaixo Tamo junto Fique com Deus E nos encontramos no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau